Olá, hoje em Mensagens da Alma é com muito prazer que trazemos para conversar comigo a nossa querida pastora Viviane. Gente, ela é uma bênção de Deus, uma bênção do Espírito Santo, como ela transmite paz, amor, fé. É muito lindo. Vocês vão adorar. Oi Viviane, tudo bem? Olá. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Muito importante hoje na situação que estamos vivendo termos uma fé maior do que o normal. Muitas pessoas, ao falarem de Deus, muitas vezes não estão tão conectadas com Deus dentro do coração. E conversando contigo e te conhecendo, você mostra um Deus vivo, um Deus bom, um Deus amigo, um Deus de todas todas as horas, um Pai verdadeiro. Fala um pouquinho para nós sobre o poder da oração. Sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Viviane, sou pastora por um chamado de Deus do movimento MEPs, um instituto em que nós pregamos missão e pregamos reino. Servir pessoas. E nesse momento, como a Claudine está falando, é o momento de servir. Servir em oração. E como que nós podemos... Não existe a melhor oração. Existe a oração que você faz através de um coração quebrantado. E eu creio que tudo que tem nos ocorrido, as incertezas, né? Viver o momento que nunca vivemos, em termos de saúde, a questão do coronavírus, tem nos despertado a um quebrantamento maior. E esse quebrantamento é que nos faz sentirmos mais íntimos do Pai. Porque muitas vezes, eu creio que você já passou por isso, eu já passei, as pessoas passam, nos apresentam um Deus como se ele estivesse distante. Sim. Em que eu tenho que fazer uma oração para chegar pertinho. E na verdade, ele sempre foi Pai. Então, eu sempre inicio minhas orações falando meu Pai querido, meu Jesus glorioso, um Deus eterno. Eu sempre falo que ele é o general de guerra que nunca perdeu nenhuma batalha. Então, eu vou adorando. Então, nós estamos num momento em que a oração, hoje, ela se transforma. E nós não estamos falando de religião, né? Nós estamos falando de sentimento. Então, quando você decide orar, você tem um sentimento, você tem uma necessidade. E isso é muito importante. Porque a fé, como está nos relatos bíblicos, né? Lá no livro de Hebreus, tão citado, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas. Que não se veem como se já fossem. E quando eu vou ao Pai em preces, em orações, em cânticos, né? Porque não existe uma oração certa. Cada um tem a sua forma de orar. Eu acredito que ao longo da minha vida, aprendi a orar até chorando. Tem dias que uma lágrima é a tua melhor oração. E tem dias que o teu sorriso de gratidão é a melhor oração, né? Diz que a oração que agrada ao Pai é aquela que você começa agradecendo. E isso nós vamos aprendendo. Mas como não tem receita de bolo, existe um coração. Então, muitas vezes, você vai sentir de vontade de cantar, de ler um texto bíblico e aquilo de ler um testemunho. Hoje, se a gente for pensar, nós temos acesso a rede social, vídeos, né? Cânticos. Então, hoje você pode colocar lá um hino, um cântico, né? Pode colocar uma oração para ouvir. Aquilo vai começando a trabalhar. Então, eu acredito que hoje nós temos só que agradecer pelas ferramentas tão acessíveis para trabalhar a nossa fé. Viviane, para a pessoa que não tem um contato ainda com Deus, né? Porque, às vezes, a gente já é educado desde pequeno e daí vai aperfeiçoando ao longo do tempo. Mas existem pessoas mais velhas e que nunca tiveram contato com Deus, né? E estão sentindo necessidade de ter contato e de sentir Deus de fato, né? Explica um pouquinho o quão grande é nosso Deus e o quão fácil é conversar com Ele, que na verdade é mais um diálogo íntimo, né? Eu queria que você colocasse isso, de como é fácil chegar em Deus e como Deus está sempre pronto de braços abertos para esperar se os seus filhos voltarem para casa, independente do que é dos pecados cometidos, enfim. Eu coloco assim, aproveitando a tua pergunta, que Deus é uma revelação. Então, mesmo que, às vezes, venha um sofisma de mente, achando que talvez por eu não estar praticando diariamente uma filosofia religiosa, eu estou afastado de Deus. Isso não existe. Se ele é um pai, ele me tem como filho. É que nós, às vezes, não entendemos os caminhos de uma fé, né? Das orações, de sentir a presença. Porque assim, nós vamos pegar, quando nós deixamos de nos relacionar com alguém, fisicamente falando, está distante, se eu não for lá regar aquela plantinha, ela vai morrer. Então, é a mesma coisa dessa pessoa que talvez acha que está afastada de Deus, que não está sentindo a sua presença. Então, ela tem que ir lá regar o seu coração, encher de fé, de esperança, renovar seus sonhos, seus projetos. Eu falo que a melhor forma de você ter a ponte de acesso a Deus é a revelação de Cristo. O que ele nos ensina, né? Porque Cristo não foi religião, nós sabemos disso. Cristo é reino, Cristo é amor. O amor venceu. E isso, mesmo sendo pastora, né? De um movimento evangélico, eu prego reino. Nós temos que ir com amor. A divina revelação é amor, né? Porque a religião é perigosa, ela pode dividir pessoas. Tem dividido. Então, nós temos que amar. O que Cristo nos ensina? Que feche a porta do teu quarto, que o teu pai, faça a sua petição, que o teu pai, em secreto, vai lhe ouvir, né? Jesus deixou o Pai Nosso tão conhecido como um... Eu digo assim, ó, que a oração do Pai Nosso, ela é o primeiro caminho, a primeira ponte. Porque quando você começa a fazer, depois você vai se entregando ao coração, quando você vai começando a sentir a presença, você já está orando diferente. Você já está apresentando família, não é assim? Você já está apresentando o seu trabalho, os seus projetos, amigo, parentes de perto, de onde você está, apresenta Brasil, a cidade onde você mora. Quantas pessoas que nunca tinham experiência de oração, estão me procurando e falando, olha, eu estou orando pelas nações, eu estou orando pelo Brasil. Eu tenho sentido um aquecimento muito grande. E para a informação, claro, né? Junto ao nosso Corpo de Pastores Mais Unidos, aqui em Joinville, nós tivemos um dado estatístico maravilhoso. Que durante essa pandemia, desde o isolamento, no Google, a procura do tema maior, olha, até me arrepia, foi oração. Então, essa coisa de repente, ai meu Deus, eu não estou muito relacionado com Deus, idade, e agora como que vai ser buscar esse Deus? As pessoas estão, nós estamos vendo estratégias. Nossa, eu nunca orei, como que é orar? Não tenha vergonha, procurar no Google Moração. O Espírito Santo já está te movendo a procurar como? E só vai ser uma ferramenta inicial, assim como é para nós, talvez os nossos pais. Eu tive pais fervorosos no catolicismo e me ensinaram muito isso, essa coisa de orar antes de dormir, orar pelo alimento. Então, vem muito de família. Pode-se orar a qualquer hora, né? Na verdade, dentro do carro, no seu trabalho. Eu, na minha opinião, orar para Deus é uma conversa íntima. É uma conversa íntima. Para mim, Deus é meu melhor amigo, meu melhor psicólogo, o melhor de tudo que eu tenho na minha vida. Então, eu oro e converso com Deus naturalmente. Tudo que se passa na minha vida e tudo que eu vou fazer, eu sempre entrego a Deus. Você trouxe, assim, essa ideia que às vezes a gente quer expor de uma forma mais informal. A oração, ela é uma conversa. Ela é uma conversa, um diálogo. Ela é uma conversa dentro do seu carro, dentro do seu veículo, até mesmo em mente, porque Deus é onipresente, onipotente e oniscente. É um único. Então, Ele está vendo o teu pensamento. Você pode estar num transporte, você pode estar na sua academia, você pode estar dentro das suas rotinas diárias. Quantas vezes eu conversei com Deus, às vezes em situações assim, num cantinho, olha, né? E você sente a presença. Então, eu falo que é aquela plantinha que tem que ser regada. Então, e não tem a receita, você sentir a presença. Tem dias que a tua oração, eu acho que é muito importante falar isso, eu creio que você entende. Tem dias que a tua oração, ela vai ser petições. Eu falo petições. Não que a gente vá a Deus só pedir. Mas vão ocorrer dias difíceis, como esses dias que estamos passando da pandemia, que são desafiadores, né? Incertezas financeiras, incertezas na saúde, certezas políticas, né? Mas que vão aquecer uma certeza que eu gosto, que é espiritual, que é a fé. Mas tem dias que a tua oração, esse diálogo, essa conversa, vão ser pedidos. Você vai sentir que você está mais propensa a interceder. Pedir por pessoas, pedir pela saúde, né? Pedir pelos seus filhos, o livramento. São pedidos, pedidos pelas portas, pedidos. Vai haver dias que a tua oração vai ser mais de gratidão. Não que você não foi grato, mas aquele dia o Espírito Santo de desperta para agradecer. Os pequenos detalhes, os pequenos mimos, né? Que nós começamos a visualizar. E isso tudo é uma consequência das conversas diárias. Sabe? São experiências que... Exatamente. Eu já tive experiências, assim, de acordar de madrugada, né? Você não precisa sair correndo, dobrar o joelho. Não, não. Não, Jesus não é formal. Às vezes eu convido ele, Senhor, eu estou tão cansada, vou ter que acordar cedo. Senta aqui. Sabe aquela coisa gostosa? Fica comigo. Fica comigo. Porque a gente tem essa intimidade com filhos. É como se fosse ali um parente querido. Ele é o nosso pai. Então, senta. E parece que você sente ele sentar ali na cama. Conversa, desabafa. E não tem que ter vergonha. Eu acho que se existe. Uma pessoa, vamos dizer assim, né? Nesse sentido que você pode se desnudar, né? Colocar seus sentimentos pra fora. É o pai. Jesus, eu estou com vontade de chorar. Jesus, hoje eu não estou legal. Jesus, hoje eu estou brava. Jesus, olha a minha emoção como que está. Olha o meu coração. Jesus, hoje me decepcionaram. E aí eu falo que a oração, essa conversa, diariamente, mesmo sem um relógio, é importante pra trabalhar nossas emoções. Eu sempre falo também, que as pessoas às vezes me perguntam, mas eu não conheço esse Deus que tu conhece. Eu sempre falo, Deus é tão bom, tão bom, que ele não vai entrar na tua vida se você não pedir. Se não convidar. Ele não vai bater na porta do seu coração. E ele só vai estar presente na tua vida se você aceitá-lo. Como teu pai, teu criador, e pedir pra ele interceder na sua vida. Então, é interessante que você entenda, amigo, que pra Deus entrar e agir na tua vida, ele precisa da sua permissão. Então, desde que eu comecei a ter uma comunhão mais forte, mais presencial com Deus, eu sempre coloco, Deus, eu sou fraca, mas forte em ti. Eu sou pequena, mas grande em ti. Eu não sou nada, mas sou tudo em ti. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu entrego pra Deus antes e peço permissão em agir. Então, assim, é muito importante esse contato, esse diálogo, essa aproximação com Deus. Verdade. Isso que você colocou é uma coisa que nós temos ministrado às pessoas. É muito importante você abrir a porta. Então, às vezes você tá com o seu coração fervoroso, você tá com o coração quebrantado. Acho que hoje nós podemos colocar que tem incertezas, vem medos, ansiedades. Nós estamos vivendo a ansiedade em que o próprio Cristo fala, lança sobre mim toda a ansiedade. E como que eu faço isso? Ele mesmo nos ensina, quando dois ou mais estiverem reunidos, eu vou estar dentro de vós. Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e você ia contigo. Então, isso é muito importante. Porque senão, nós vamos fazer orações religiosas, que não vão passar do teto. Parece que eu estou fazendo por obrigação. E, na verdade, Jesus tem que ser o convidado. Tem que ser da alma, do coração. Tem que ser lá do coração. Mensagens da alma. É uma coisa muito diferente, é uma coisa muito pura, muito de dentro pra fora, não é de fora pra dentro. O Espírito Santo, ele age de dentro pra fora. Então, sentir a vontade de orar, então me convida pra que o Pai esteja junto nessa oração. E não é verdade que quanto mais a gente ora, mais quer orar. Mais quer orar. Quanto mais Deus está na nossa vida, mais a gente necessita dele e não consegue fazer nada mais sem ele. Eu gostaria de dar um testemunho. Às vezes as pessoas vêm, né, fui missionária desde 2006, né, quando retornei do Japão. E a gente passa por muitos lugares, ministra, vai servir, vai fazer missões. E sempre vem, né, experiências de pessoas, mas eu não sei orar. A primeira coisa que vem pra nós, de liderança, assim, eclesiástica, é que, ah, mas eu não me ensino a orar. E eu vejo que é o despertamento da oração, primeira coisa, a gente tem que tirar isso da mente. Que nós sabemos orar sim, só que nós precisamos atrair a presença, convidar. Então, convidar o Pai, Senhor, o Senhor está aqui, como que eu quero sentir a Tua presença? Aí, eu sempre falo, eu tive uma experiência pessoal. Meia hora aparecia, eu sei porque eu tenho amigos que falam isso, todo mundo passou por essa experiência. Quinze minutos parece que não passam nunca, né, e a gente corre ainda no relógio pra ver se deu os quinze minutos. Somos humanos. Isso não é uma colocação de condenação, mas de experiência. E eu acredito que na matéria da fé, da oração, a troca de experiências é muito válida. Por isso que eu amo trocar testemunhos e experiências. Então, aconteceu comigo, eu tinha muita dificuldade, horários marcados, horário pra dormir, horário pra acordar. Aquele medo de acordar madrugada e depois não dormir de novo. Ou durante o dia, aquelas atividades, né, profissionais, seculares e... E aí, qual horário que eu vou tirar um tempinho pra orar? Sempre pensando em tempo, né, que você tinha que ter aquela hora de oração. E eu falo, hoje não. Hoje, diante das experiências que eu tive, eu falava assim, Deus, hoje eu vou fazer a gratidão, não vou pensar em tempo. Hoje eu vou fazer minhas preces, vou apresentar minhas... Aí eu pegava, funcionou pra mim, o caderninho da oração. Né, porque às vezes Deus passa mensagens, Ele quer que você leia um versículo. Aí eu colocava os nomes que eu tinha que apresentar. E eu começava apresentando as pessoas. E eu creio que isso facilita pra nós, porque hoje nós estamos preocupados com as nossas famílias, com os nossos. Quando eu percebia, apresentando todos aqueles pedidos, o caderninho, depois eu ia colocar minha vida por último, minha casa, já tava sentindo a presença, já não queria mais parar. Então foi algo que eu posso falar, eu gosto muito de pregar e testemunhar aquilo que eu vivi. Então 15 minutos pra mim era terrível, imagina? Nas missões não tinha tempo pra nada, mas eu tinha que servir pessoas, mas eu também tinha que ter a comunhão com Deus. Então esse sofismo também veio na minha mente, ai meu Deus, e o tempo? A primeira coisa, que é a barreira que a gente vai ter da oração, mas se você se dispor, e quando você começa a interceder, a oração intercessória, ela é linda. É linda. Porque você esquece de você para servir o teu outro. Perfeito. Ou até pessoas que você nem conhece, né? Então, pra mim marcou muito. Deus é lindo. Então, uma mensagem de Deus para os nossos amigos, uma mensagem bíblica. Sim. Eu orei, né, por esse momento que nós estamos aqui, e o Espírito Santo me traz assim, para nós abraçarmos a todos que assistem. O Salmo 23, ele é conhecido de todos, e eu creio que você é meu irmão em Cristo. Cristo é amor, e eu quero te abraçar através desse Salmo. O primeiro versículo, eu creio que eu preciso que você sinta ele de verdade, até porque ele é uma oração. O Senhor é o meu pastor, e nada, absolutamente nada vai me faltar. É um Salmo de Davi, escrito por Davi. Davi foi pastor de verdade de ovelhas. Então ele tinha propriedade para falar que o Senhor Todo-Poderoso era o seu pastor. Se você está se sentindo sozinho, se você está se sentindo inquieto, ansioso, angustiado, sim, desesperado, com a incerteza do amanhã, quantos de nós não estamos, né? Talvez uma situação nova, com certeza, para todos. E em todas as áreas da sociedade. Estamos sendo abraçados por uma situação igual a todos. Então, eu creio que esse Salmo, eu deixo para ti como um Salmo de fé que nós falamos aqui, como uma oração. Davi orava a Deus, independente dele ser rei, ter uma coroa na sua cabeça, o que ele nos ensina é que ele era um homem temente a Deus e ele pedia direção. E isso eu aprendo com ele, eu gostaria de deixar para a sua meditação. Davi, independente do cargo, da sua situação, ele nunca ia guerrear sem orar para o Senhor. É pela direita, é pela esquerda, é atrás, não vou, não faço, não mexo. Isso me chacoalha por dentro, porque realmente é uma revelação da intimidade que ele tinha com o Senhor. E a oração produz isso. Então, eu creio, amados, em nome de Jesus, eu deixo aqui para a sua meditação, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E esse faltar, querido, eu acredito que ele é lato, ele é muito maior do que um alimento, do que é uma necessidade de sobrevivência na sociedade. Em hebraico, minha professora de teologia sempre falou que a tradução exata seria o Senhor é meu pastor e isso me basta. Me basta. Ai, que lindo. Olha, estou arrepiada aqui sentindo a presença de Deus, porque me basta. Então, quando a gente para um pouquinho para sentir essa presença, para sentir o quanto ele é nosso pastor, que tem nos cuidado, nos livrado, até a última hora ele provê, ele vai, ele cria circunstâncias, ele está nos detalhes. Eu sempre ministro isso, que Deus está nos detalhes. Então, sinta esse Deus te abraçando. Sinta esse Deus te abraçando. Deus não acusa. Quem acusa é o inimigo das nossas almas. Deus é amor, então ele não pode acusar. Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Por isso que a gente não consegue explicar esse amor de Deus. Então, sinta segurança. É um salmo de oração, é uma confiança que Davi trouxe para nós. Ele sentiu isso. E nós precisamos sentir que ele é o nosso pastor, ele é sacerdote, supridor, provedor, o Deus de livramento, o Deus que cuida, o Deus que zela, o Deus que sara no meio de uma pandemia. Você que está preocupado financeiramente, é um Deus de provisão, e seus maiores milagres de provisão foram no deserto. Ele continua sendo o grande eu sou. Gostaria de fazer uma oração. Isso, eu ia te pedir. Faz uma oração para os nossos amigos. Amém. Senhor, Paizinho querido, Paizinho amado, nosso amigo, fiel companheiro de todas as horas, soberano Deus, general de guerra que não perde batalha, estamos aqui nessa tarde, Senhor, exaltando e glorificando o Teu nome. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de poder abraçar pessoas que eu nem conheço, Senhor. Oh, Senhor, obrigada por esse convite, Senhor, da doutora Claudine, Senhor, por estar aqui compartilhando um pouquinho das nossas experiências de fé. Senhor, abraça, abraça a todos aqueles que estão agora, Senhor, nos assistindo, que o Senhor possa prover em suas casas, que o Senhor possa, Senhor, renovar as forças, renovar a fé como o Senhor já fez nas nossas vidas. Isso é real, Pai. Se tem alguém desanimado, se tem alguém com muito medo, o Senhor é o Deus de ousadia, Tua palavra fala que o Senhor é um Deus, não de medo, mas de coragem, ousadia, fé, equilíbrio e amor. O Deus da esperança. Paizinho querido, venha, Senhor, sobre todos aqueles, Senhor, que precisam, Senhor, ter um relacionamento com o Senhor, de uma forma poderosa, cheia de testemunhos. Pai querido, apresentamos também, Senhor, neste momento que a sociedade vive, os nossos amados que estão à frente da saúde, Senhor, trabalhando, apresentamos, Senhor, todos os empresários, em nome de Jesus, pedindo, porque o Senhor é o Deus que restitui prejuízos, o Senhor é o Deus, Senhor, que cria situações, Senhor, apresentamos, Senhor, o nosso Brasil, Senhor, ó Deus, nos abraça, nos dê estratégia, dê livramento, Senhor, cuida de nós, nos ensina, queremos aprender cada vez mais de Ti, Senhor, ampara as nossas casas, nossos filhos, Senhor, que nenhuma preocupação possa atrapalhar o nosso relacionamento de fé com o Senhor, e que a oração, Senhor, meu Deus e meu Pai, de todos os dias, na nossa vida, é crer que o Senhor é amor, que o Senhor nos ama, e que o Senhor nunca, jamais vai nos abandonar, em nome de Jesus, eu os abençoo, a todos, em nome de Jesus, amém, 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 obrigada, amém, é um prazer recebê-la no nosso estúdio, amém, foi muito gratificante, emocionante também, você é um ser de luz, amém, e muito obrigada, seja abençoada sempre, que Deus te dê sempre, esse dom, o dom do amor, agradeço a sua oportunidade, porque eu fiz uma promessa para ele, e ele já, eu tenho muitos testemunhos, ele já me livrou da morte, e quando eu tive essa revelação de nascer de novo, eu fiz um propósito com ele, que aonde eu passasse, todo o convite que eu recebesse, eu falaria do amor dele, não com o intuito religioso, jamais, mas com o intuito de amor, para que as pessoas fossem edificadas, na verdadeira mensagem, de Jesus, Deus é um Deus de milagre, de milagre, ela teve milagre de vida, eu também, não era mais para estar aqui, então, se você não acredita em milagre, pode ter certeza, que ele é um Deus de milagre, um grande abraço, foi muito bom, muito obrigada, um abraço e um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, muita fé, enquanto você estiver com Deus no seu coração, jamais vai lhe faltar esperança, e força, um abraço. Um grande abraço a todos, que o amor, a fé, a mansidão, o domínio próprio das emoções, a longaminidade, a temperança, a paz que excede todo entendimento, que são os frutos do Espírito Santo, estejam sobre as nossas vidas, nos dias de hoje, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém.